E aí, pessoal! Beleza? Um recado rápido, ligeiro e rasteiro pra vocês agora. Oportunidade imperdível! A Black Friday na Banggood está uma loucura, pessoal! Uma Vick Mini por menos de R$ 1.800. Na verdade, está R$ 1.780 e os quebrados. Quer aproveitar essa oportunidade? Clica no link aqui embaixo na descrição, utilize o cupom que eu vou deixar pra vocês e aproveita aí, hein? Está em estoque para envio imediato via Estados Unidos. O frete está bem baratinho e o envio é legal, hein? O envio é rápido quando vem pelos Estados Unidos. Não sabe como aplicar o cupom? Vou mostrar pra vocês agora! Deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo pra todo mundo aí, pra aproveitar a Black Friday na banggood.com e também me siga lá no Instagram e seja membro do canal aqui. R$ 4,99 por mês, você pode ser membro, participar aí de muitas novidades no canal, ver conteúdos exclusivos e participar do grupo de WhatsApp do canal Tio DVD Hobbies. Certo? R$ 4,99 por mês só, pô? Vamos lá, então. Rápido, ligeiro e rasteiro. Lembrei da minha professora do primário agora, não sei porquê. Ela que falava assim, né? Pra copiar a lição rápido, ligeiro e rasteiro. Olha que coisa, né, meu? Como o tempo passa. Mas vamos lá, pessoal. Tá aí a página da banggood.com. Se vocês verem aqui, ó, está no armazém dos Estados Unidos e é o kit sem o Combo Fly More, é o kit comum. E o preço está R$ 499. Quer ver esse preço aqui em reais? É só subir aqui, ó. Aqui em cima você clica aqui, coloca a bandeirinha do Brasil e coloca BRL aqui. Ah, e o melhor de tudo, pessoal, esqueci de falar pra vocês. Vocês podem parcelar em seis vezes sem juros ainda. Brincadeira um negócio desse? Ainda dá pra parcelar em seis vezes sem juros. Ó, R$ 2.233,08. Vou derrubar esse preço pra caramba. É só copiar o cupom que está aqui embaixo na descrição. Clica no link antes pra entrar nessa página aqui também. Aí você coloca armazém dos Estados Unidos. Só dá pra escolher esse aqui, só tem esse no estoque. Ó, está no estoque, processamento em 24 horas. E olha o frete, pessoal. R$ 46,98 esse frete pelos Estados Unidos, que chega bem rápido. É o Brasil Direct, praticamente. Aí, beleza. Aí você vai adicionar o drone no carrinho. Além do Mavic Mini, pessoal, tem várias outras ofertas aqui embaixo na descrição também. Tem o FIM X8 SE, o Hubsanzino Pro, o Hubsanzino Normal, o Eashim EX4. Tem um monte de drone pra vocês aqui na descrição. Clica aí e aproveita. Então, copia lá o link na descrição. Adiciona ao carrinho o drone. Vai lá em ver carrinho. Beleza. O meu carrinho aqui já tem coisa dentro. Tem um Eashim EX4 aqui dentro já. Eu vou tirar ele pra gente simular somente o Mavic Mini. Vou tirar ele. Beleza. Tá aqui o preço. R$ 2.223. Aqui eu vou selecionar pra retirar o logo da caixa, porque eu não quero que venha aquele saco da Banggood, aquele saco laranja escrito Banggood. Então, eu peço pra remover aqui. Tem uma quantidade. Beleza. Aí eu clico aqui agora. Nesse outro botão laranja. Agora que vai acontecer a mágica, hein, pessoal? Olha só. R$ 46,00 do frete, mais R$ 111,00, R$ 105,00 do seguro. Eu nunca contrato esse seguro aqui, mas quem quiser pode contratar. Mas sem esse seguro aqui fica bem mais barato. E eu já comprei outro, pessoal. O meu amigo Vitor tá trazendo um pra mim do Canadá. E como tá esse preço bom pra caramba na Banggood aqui, já comprei outro. Meus, acha que eu vou perder essa oportunidade? De jeito nenhum. Vou colar o cupom aqui, pessoal. Nessa área aqui, ó. O cupom que você copia aqui embaixo na descrição. Copiei. Aplico o cupom. Tcharam! Tá aqui a mágica, pessoal. Olha aqui embaixo. R$ 1.833,00. Com o frete já. E sem o seguro. Ok? Então, se você subtrair os R$ 46,00 do frete, desses R$ 1.833,00, sai por R$ 1.700 e pouco. Então, com o frete, sai R$ 1.833,44. Até esses dias atrás, eu coloquei um vídeo aqui, tava R$ 2.200 e pouquinho esse drone, com o cupom caía pra R$ 2.096,00. Agora, a Banggood já derrubou mais o preço, pessoal. Derrubou pra menos de R$ 2.000,00. E sem o frete, sai os menos de R$ 1.800,00 que eu falei. R$ 1.700,00 e uns quebrados. R$ 1.786,00. Vamos fazer a conta aqui, vai, pessoal. De cabeça, eu tô ruim de conta aqui, viu? Vamos lá. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Até parece que eu fui... Eu lembrei da minha professora do primário, mas parece que eu fugi da escola, né, pessoal? Então, vamos fazer a conta redondinha aqui, ó. R$ 1.833,44,00. R$ 1.786,00 menos R$ 1.46,98. R$ 1.786,00 e R$ 1.786,00 sem o frete. Então, sai aí menos de R$ 1.800,00 o drone. Aí, mais o frete, né, R$ 1.833,00 e R$ 1.444,00. Ah, e aqui tá o que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Ó, parcelamento em seis vezes sem juros. Olha aqui. Pra pagar com o cartão, pessoal, faça o pagamento certinho. Coloque o mesmo endereço do cartão no cadastro da Banggood. Não deixa margem, não deixa brecha pra erro, não. Senão, eles cancelam a compra. E quando você comprar, fique de olho nos e-mails. Fique de olho lá na sua área de comprador. Os passos que estão acontecendo, às vezes, eles acham alguma informação divergente, eles vão pedir alguma confirmação. vão pedir um RG, a foto do cartão, alguma coisa comprovando que é você mesmo que está usando o cartão. Pra que não seja fraude. Pra evitar fraudes, né. É uma segurança a mais. Então, eles são bem criteriosos nisso, pra não ter erro. Então, fique de olho nisso, pra você responder dentro do prazo, pra eles não cancelarem a sua compra. Muita gente fica bravo, né, porque Ah, a Banggood cancelou minha compra. É porque não fica atento aos detalhes. Mas, enfim, ó. Seis vezes sem juros no cartão de crédito. Dá pra você pagar por PayPal também, mas não dá pra parcelar. E dá pra você pagar por boleto bancário. Então, se você for pagar à vista, não quiser parcelar, você paga por PayPal ou boleto bancário. Ok? Ou cartão também. Você que sabe. Mas, pelo PayPal e pelo boleto bancário, pra cancelar é muito mais difícil. Certo, pessoal? Fica a dica aí. Aproveita também aí os outros drones, várias outras promoções aí. Também tem celulares, tem relógios, tem muita coisa na Black Friday da Banggood. E tá um espetáculo o preço aí. Dado o recado, valeu. Aproveita aí. Não esqueça de clicar no link aqui na descrição. Não esqueça de usar o cupom desconto. Só seguir os passos que eu dei pra vocês aí. Não tem erro. Vocês vão receber esse maravilhoso drone aí na sua casa por um preço justo. Pode taxar? Pode. Pode não taxar? Também pode. Tá? Mas, pelo tamanhinho da caixa, pessoal, e pelo peso dessa caixa aí, provavelmente vai passar aí como dronezinho de brinquedo. Um que nem parece drone, né? Ele vem todo dobradinho, todo pequenininho. Então, tem grande chance de passar sem taxar. Agora, se taxar também, pessoal, dá pra pagar aí e ainda sobra dinheiro. Pelo preço que esse drone tá sendo vendido aqui no Brasil, ainda mais agora que é novidade, poxa vida, vale a pena. E a Banggood, geralmente, ela declara o preço de custo deles lá, no pacote. Então, a taxa, geralmente, é em cima desse preço. Vocês podem ver aqui vários drones que eu já fiz unboxing aqui pra vocês, que eu já mostrei pra vocês aqui. Drones caros, inclusive o FIMI-X8 SE, o Hubsanzino Pro, o próprio Hubsanzino, e vários outros drones maiores aqui, taxaram. E na faixa ali de R$300, R$250, R$350, R$300, R$300, Então, assim, geralmente é bem baixo. Pode acontecer de taxar mais, taxar menos? Pode. Tem várias possibilidades que podem acontecer na importação, pessoal. Vários riscos. Mas, se vocês acompanharam aqui no canal, vocês vão ver aí que 99% dos casos é sucesso. Sei lá, vamos chutar aí 85%, 90%. Vai arriscar um pouquinho mais alto. Dos pacotes ainda passam sem taxar. Então, vale a pena o risco aí. Vale a pena o risco de importar, porque o preço tá valendo a pena. Tá dando a diferença aí de quase R$2.000, do preço que tá sendo vendido aqui no Brasil. Então, por R$2.000, eu acho que vale a economia aí. Mas fica de cada um, fica a critério de cada um, né? Analisar aí e ver se realmente vale a pena ou não. Valeu, pessoal! Fica a dica aí! Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, deixe seus recados aí nos comentários. E também me siga no Instagram e seja membro aqui do canal. Arroba Tio DVD Robles lá no Instagram e pra ser membro aqui no canal. É R$499... É R$499, não! Rapaz! É gravar assim, pessoal! De uma vez só acontece erro mesmo. Mas é R$4,99 por mês. Não é por dia, não é por semana, não é por cada 15 dias, não. É por mês, pessoal. R$4,99 você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp do Tio, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. E dependendo do número de membros que chegar, já estamos lá em cento e poucos membros já. E vai dar pra distribuir até alguns brindes legais lá entre os membros. Inclusive, amanhã, dia 30, aqui no canal vai ter o Sabadão do Tiozão ao vivo e vai rolar lá a distribuição de sete brindes da Banggood.com, da Black Friday, o encerramento da Black Friday. Se você quiser participar, se você ainda não está sabendo, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. E quem é membro vai ter direito a dois prêmios exclusivos. Tipo, vão concorrer, ao invés de concorrer com 70 mil inscritos do canal, geralmente mil, mil e poucas pessoas participam, dois prêmios vão ser só entre os cento e poucos membros do canal. Talvez cresça um pouco a quantidade de membros, mas a possibilidade de você ganhar um prêmio no grupo de membros é muito maior devido à proporção de pessoas que participam. Certo? Fica a dica então, hein? Não perca a live amanhã, link aqui na descrição, não perca a Black Friday, não perca as promoções aí. Pagamento caiu hoje, né? Pra muita gente aí, 13º. Tá bombando, tá com a carteirona estufada aí, né? Então vamos gastar, vamos comprar drone aí. Presente de Natal também, né, pessoal? É, a gente também merece, né? Valeu aí, Deus abençoe a todos e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.